Vale Rural, oferecimento produtos paulistas. Que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá. Se chega um vale de riqueza, de crença, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vem abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, estamos começando mais um Vale Rural. De Paraibuna, vamos falar da 16ª Feira Agropecuária do Alto Paraíba e da festa do Mingo, que terminaram no último domingo. Uma reportagem especial aborda o problema da febre afetosa na região. No programa de hoje, você vai conhecer também o sítio que deverá fornecer 100 mil mudas de árvore, que irão mudar a paisagem da rodovia Carvalho Pinto. Além de uma reportagem sobre uma plantação de mandioca nas vagas do rio Paraíba. No estado rural e na agenda, você toma conhecimento dos principais acontecimentos do setor na região. A rodovia Carvalho Pinto, com vários problemas para o término de sua construção, já tem um desses problemas praticamente resolvido. E será solucionado justamente pelo homem do campo. E a futura arborização da rodovia Carvalho Pinto pode estar saindo daqui, do viveiro da felicidade em Jacarei. O senhor Yoshio Kinoshita e seu filho Davi são responsáveis por 2 milhões de plantas ornamentais. Davi, como é que foi o contato com vocês pelo pessoal da Carvalho Pinto? É, foi através dos paisagistas que procuraram a gente para plantio de Carvalho Pinto. E assim nós fornecemos de acordo com o pedido deles. E quantas mil mudas eles pediram para vocês? É, por enquanto eles estão pedindo 100 mil peças de árvores ornamentais, nativas, né? E quanto tempo demora para vocês entregarem essas árvores ornamentais? Bem, nós só entregamos as árvores que nós temos aqui na nossa propriedade, né? Por enquanto nós escolhemos as variedades entre os 2 milhões que nós temos aqui disponíveis. Senhor Yoshio, há quanto tempo o senhor mexe com plantas ornamentais? 43 anos. É, 44 anos. O senhor começou ainda no Japão? No Japão. E no Brasil o senhor está desde 1970 já mexendo com plantas ornamentais. com um conceito específico. E isso, para eu seguir para eu, em 1956, primeiro serviço comecei mula de jaqui, mula de poncã, e mula de frutas. Depois comecei mula de joseira, depois foi isso mula de orquídea, depois comecei mula de ornamentais. Mula de ornamentais comecei em 1971. Davi, qual é as vantagens de se produzir mudas ornamentais aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí, como o meu pai disse, aqui a terra não é bom, é muito ácida e terra não é só para a produção de plantas. Mas a clima ajuda bastante, porque aqui tem clima seca. A terra a gente pode preparar, mas as climas a gente não pode. Quando o seu Yoshio Kinochita chegou ao Brasil na década de 50, percebeu que faltava verde em São Paulo. E a primeira coisa que fez foi procurar o sindicato dos médicos para saber qual era a maior causa de doenças na cidade. Não deu outra. Era a falta de oxigênio em 70% dos casos. Como o seu Kinochita sabia como produzir oxigênio plantando árvores, adquiriu 18 alqueires em Jacareí e iniciou o Viveiro da Felicidade, que hoje conta com 2 milhões de mudas de mais de 140 variedades de árvores. Um negócio mais do que rentável, uma vez que cada muda é vendida em média por R$ 4,50. Só que para atingir o ponto ideal de venda, com a muda já com 1,5m de altura, a espera é em torno de 4 a 5 anos. Os associados da APLOG trouxeram para Jacareí um técnico do Japão para ensinar novas tecnologias de plantio. Davi, eu gostaria que você perguntasse o que ele está achando do plantio na região do Vale do Paraíba. Fica, você acha que o Hanzo Tura教会 do Hanzo Tura, o que você acha? Ele acha que aqui no Brasil os associados são bem unidos. E eles têm vontade de aprender nova tecnologia. E dois anos atrás que ele esteve aqui comprando com essa vez, eles conseguiram aprender muita tecnologia. Cavalo bom, arreio apertado, perfilho no estribo, chapéu na cabeça e um bom laço como manda a regra. São os amantes do cavalo quarto de milha prontos para a terceira etapa do campeonato regional de laço em dupla. Nesta pista, o núcleo de criadores da raça quarta de milha comandou a realização de 400 laçadas com a participação de cavaleiros de toda a região. As laçadas foram classificatórias para a seleção de 40 finalistas que voltarão à pista novamente, mostrando a agilidade dessa raça vinda dos Estados Unidos e que ganha déficit cada vez mais no Brasil. Márcio, como está a raça quarta de milha aqui na nossa região? A raça quarta de milha aqui na nossa região, antigamente era uma das raças mais fracas da região. Hoje ela está se tornando uma potência e cada dia que passa realmente a credibilidade do povo, do competidor, do criador e não só do espectador, a cada dia isso nos causa melhores surpresas e maiores surpresas. E o desempenho aqui dos laçadores da região na FAPAP, como é que está sendo? O desempenho, poderíamos dizer, até que é um desempenho de bom para ótimo. Nós estamos tendo classificatórias aqui em média de 7 segundos. As classificatórias entre os 20 melhores laçadores. Temos um total de superior a 400 laçadores hoje. Ao final, a dupla vencedora foi Júlio César e Nilton Santana, que levou uma moto zero quilômetro como prêmio. Uma das culturas que está substituindo o arroz nas varinhas do Vale do Paraíba é a mandioca. O senhor Ivan Molina é um dos produtores que está fazendo essa experiência. Senhor Ivan, o que motivou o senhor a mudar de cultura? Bom, nós mudamos de arroz para milho e depois procuramos uma nova cultura para fazer sair da monocultura do milho. E com o rebaixamento do rio Paraíba pelos poros de areia, teve possibilidade de fazer uma cultura diferente aqui no Vale, que é a cultura de mandioca nas várzeas. Desde quando o senhor está com essa nova experiência? A primeira vez que nós plantamos foi de 93 para 94. Foi a primeira vez que nós plantamos a rama aqui embaixo. E a produtividade da mandioca, ela é bem melhor do que a do milho e do arroz? Não, a rentabilidade por hectare é igual. Mas a vantagem que tem é que você tem novas opções de renda. Você não fica dependurado só numa cultura. Se essa cultura der para trás como deu milho esse ano, você tem outras opções de mercado. Quanto que o senhor produz aqui na sua propriedade por hectare? Ah, aqui produz em torno de 40 toneladas por hectare. O seu Ivan Molina e o sócio dele, Gilberto Giovanelli, aqui de Eugênio de Melo, iniciaram o plantio da mandioca na várzea em agosto do ano passado. Tem apenas 6 hectares, só para fazer uma experiência. O negócio deu certo e os produtores hoje já estão dedicando 30 hectares somente para o cultivo da mandioca. A época do plantio vai de maio a setembro e a colheita é entre junho e julho. A mandioca de várzea não dá quase nenhum trabalho. Após um ano de plantio, é só começar a colher os lucros dessa raiz. A plantação de mandiocas na várzea propicia inclusive a utilização desta máquina, o que seria impossível num plantio convencional. E além do mais, ela consegue fazer a plantação de 4 hectares por dia, dando uma excelente produtividade. Amigos criadores, O destaque da semana na comercialização de gado leiteiro esteve por conta do primeiro leilão Estrela do Girolando, realizado na última terça-feira, dia 16, na churrascaria Busgril, em São Paulo. Foram comercializadas 50 vacas da raça Girolanda, registradas na Assolete, com média de produção acima de 32 quilos. O destaque da noite ficou por conta da vaca 3 quartos, ofertada pelo criador Jorge Rubens Júnior, da cidade de Cruzeiro, que foi o recorde de preço da noite, sendo vendida por R$ 4.800. A raça Girolanda, hoje, no Vale do Paraíba, está tendo um crescimento bastante expressivo, porque sempre existiu Girolanda no Vale do Paraíba. Mas hoje, com a fundação da estação Girolanda, há alguns anos, e está tendo a oportunidade de registrar vacas no Vale, e está tendo um grande resultado, porque o Vale sempre é uma bacia leiteira. E com a divulgação do Girolanda, hoje em dia, está tendo um comércio muito bom, e a gente está aqui em Nabúdo do Giro, hoje, vendendo, e espera que, futuramente, existem mais vendedores do Vale aqui em São Paulo. A média geral do leilão foi de R$ 2.736,00 por cabeça. E das 50 vacas ofertadas, 22 delas vieram para criadores do Vale do Paraíba. O criador, Carlos Ortiz, da cidade de Silveiras, foi o maior comprador da noite, trazendo para sua propriedade nove animais. O Girolanda é um gado mais rústico, é um gado mais forte, resistente, e que, pela genética que está sendo apurada, ele vem até superando a holandesa. Na última, o Milk, ele foi o segundo colocado em São Paulo. Então, eu acho que é um gado da nossa região, uma região totalmente acidentada, bem montanhosa e tal, que realmente é essa a tendência. Amigos, essa semana ficamos por aqui. E anote agora em sua agenda os nossos próximos leilões. Dia de sábado, leilão da Ex-Florena, com a oferta de bezerros para corte, bezerras novilhas de vacas holandesas puras e girolandas, incluindo vacas do torneio leiteiro. Dia 21, domingo, vigésimo leilão do Bom Sucesso em São José dos Campos, ofertando bezerros para corte e fêmeas leiteiras girolandas, também incluindo as vacas do décimo torneio leiteiro do Bom Sucesso. A busca dos produtores rurais por melhores informações sobre como cuidar do seu negócio é uma constante. Dentre as várias alternativas, aqui no bairro Borda da Mata, a Biblioteca da Fundação Nacional do Tropeirismo é uma delas. Na Biblioteca, dentre os quase mil títulos, podemos encontrar livros como este, por exemplo, sobre receitas culinárias do século XVII, ou este outro, sobre poda das plantas frutíferas, ou também este sobre economia e administração rural. Além da Biblioteca, a Fundação Nacional do Tropeirismo é uma entidade voltada para o resgate da cultura do homem do campo. Na sua sede, os pesquisadores e visitantes podem encontrar uma variedade de utensílios usados pelo tropeiro, o primeiro desbravador do vale. O Cílio Ferraz é o presidente da Fundação Nacional do Tropeirismo. O Cílio, como é que surgiu a fundação? A fundação surgiu num estímulo que eu recebi, um estímulo da minha vida. Alguns amigos, ou muitos amigos, a própria região, me estimulando sempre dentro da minha área de preservacionista. Sempre identifiquei-me com a zona rural, nasci nela, sou neto, desneto, e todos os meus antepassados foram tropeiros na Serra da Bocanha. E lá em Silveiras, a gente iniciou um trabalho no final da década de 70, e a partir de lá, então, a um determinado momento, eu cheguei à conclusão, com o apoio desses amigos todos, que era chegado o momento de se criar uma instituição, como é a Fundação Nacional do Tropeirismo. Há quanto tempo já existe a fundação? Este ano de 1995, nós estamos comemorando 10 anos. Eu iniciei, na verdade, os documentos em 1985, levei quase dois anos e meio para efetivar isso. Depois, a parte de documentação, nós iniciamos realmente na parte de realização, a parte de materialização desse trabalho. Ocílio, quais são os planos da Fundação para o futuro? A primeira fase é a continuação do trabalho de educação ambiental, né? Esse aspecto de valorização das crianças e valorização do nosso patrimônio cultural. O fundo é a continuação das publicações, né? Eu acho isso sagrado. A gente vê aqui na Fundação pessoas maravilhosas, extremamente talentosas, na nossa região, e que têm um trabalho muito bonito, e que a gente pode e deverá continuar publicando. Eu tenho certeza em benefício dos próprios autores, da nossa causa e, fundamentalmente, da história do nosso país. O combate à febre afetosa é uma das preocupações constantes do serviço de defesa sanitária animal. A cada seis meses, os criadores são obrigados, por lei, a imunizar o seu rebanho, uma vez que o perigo de contágio é constante. Esta é uma das fazendas aqui de Caçapava que apresentou focos da doença. Os focos surgem no ano em que o Vale do Paraíba saiu da última colocação em relação às outras regiões do Estado na campanha de março. O balanço aponta um aumento de 10% em relação ao ano passado no número de produtores e animais vacinados. 8.240 produtores vacinaram 443.950 animais. Esses índices representam 84,91% dos produtores e 90,06% do rebanho da região. Doutor Djalma, na sua opinião, como que apareceram esses novos casos? Esses casos são devidos à falta de vacinação nas propriedades. Essa vacinação é uma vacinação rotineira. E um dos proprietários foi autuado já em setembro do ano passado por não vacinar esses animais. O ingresso da doença provavelmente foi de animais oriundos da região de Minas Gerais. Caso o proprietário tenha doença actosa em sua propriedade e não avise a Secretaria da Agricultura, o que pode acontecer com ele? Ele é obrigado a notificar a doença. E não notificando, ele será multado e cancelado todo o conhecimento de documentos para a sua propriedade e também o leite nas usinas. No caso das três propriedades em Caçapava, que já estão com foco na doença, como que a Secretaria da Agricultura procede, já no caso, contaminada? Nós colhemos o material para a tipificação do vírus, que no caso foi vírus tipo O. As propriedades são interditadas, não podem sair e nem entrar animais. Fazendo também uma telifocal, isso é, a visita das propriedades vizinhas. Como no caso, as vacanapões estavam todas vacinadas, então seria mais esse caso de vigilância constante nas propriedades. Os sintomas mais visíveis da febre afetosa são a barba intensiva, actas na língua, boca, bochechas e gengivas. Além de feridas na pele, entre os cascos, nas tetas e úberes. Uma vez contaminado, o animal busca o isolamento. Perde peso e diminui a produção leiteira. As fêmeas sofrem aborto. E finalmente o animal contaminado acaba morrendo. Particularmente no nosso produtor, nós alertamos e aconselhamos. Nós aconselhamos, orientamos para que vacine. Nós não temos condição nenhuma e nem também posição de impor que a pessoa faz. Apenas nós estamos conscientizando. O prejuízo é geral, mas o maior é do seu produtor, do seu produto. E principalmente da sua propriedade. A Casa da Agricultura vem constantemente distribuindo folhetos para a sua orientação. E nós também, aqui na assistência veterinária da Comevap, estamos sempre prontos para orientá-lo. Além dos prejuízos que a doença pode trazer para os seus associados, as cooperativas da região estão preocupadas também com o consumidor. O leite que nós recebemos na usina sofre fiscalização da inspeção cerebral. Qual esse leite vai ser liberado para o consumidor e para a ter danálise microbiológica e fisico-química. Então, leite selecionado para o consumo humano. Andar a cavalo. Uma prática muito apreciada pelos criadores. Para passeio ou trabalho. Mas para isso, é preciso estar atento a um fator importante. Que garante a boa locomoção do animal. O cuidado com os cascos. Que deve ser mantido com um bom ferrajamento. O professor Adalto Toledo mostra como fazer isso corretamente. Iniciamos por uma limpeza completa da sola. Com um gancho de casco. Que serve para retirar os detritos. Um pincel completa a limpeza. O corte da ranilha é feito com a faca em posição vertical até ela encontrar o talão. Em seguida, faça um movimento de expulsão da matéria cortada. De tal forma que dê para passar o dedo mínimo no corte do canal. Do outro lado, o processo é o mesmo. Expulsando-se o material cortado. Em seguida, a faca é passada entre os talões. Para verificarmos se ela está atingindo a ranilha. No caso, é preciso retirar pequena quantidade de material da ranilha. Para que esta não toque a faca. O canal do meio é aparado com a faca inclinada. Dando-se um corte até o fim do canal de ambos os lados. Da mesma forma, o dedo mínimo deve passar livremente no canal central. Deve-se notar que a faca de corte da ranilha tem a ponta ligeiramente aparada. E deve trabalhar nos canais laterais, na posição vertical. E no canal central, utilizando a sua ponta para retirada de material. Agora, com o gabarito de casco. Que é um aparelho que serve para avaliar o ângulo do sistema digital. Iniciamos o trabalho segurando-o com o dedo, indicador e polegar. Para levarmos o aparelho até o casco do animal. O aparelho é colocado sobre a mesa do casco. E ajustado para medir o ângulo do sistema digital. Em seguida, é retirado. E a leitura é mostrada por esta arte. Que se desloca sobre uma escala. A medida obtida com o gabarito de casco. Mostra que o sistema digital do cavalo está a dois graus abaixo do ângulo medido na paleta. Nesse caso, existe a necessidade de retirada de material do meio do casco em direção à pinta. Ou seja, fazer uma operação para fincar o casco. Bom dia, amigos. Os destaques que marcaram a comercialização de animais na última semana ficaram por conta dos leilões da Ex-Polorena e do bom sucesso em São José dos Campos. O leilão da Ex-Polorena, realizado no último sábado, dia 20, no recinto de exposições do Sindicato Rural de Lorena e Piquete, comercializou 228 animais. Sendo 103 bezerros de corte e 125 fêmeas leiteiras. Os bezerros de corte oscilaram entre 1,30 e 1,60 a 1 kg. As médias obtidas para o gado de leite foram as seguintes. 71 bezerras até 18 meses obtiveram R$ 305,00 por cabeça. 11 movilhas até 30 meses, o preço alcançado foi de R$ 530,00 a cabeça. 35 vacas girolandas saíram por R$ 970,00. E 6 girolandas registradas obtiveram a marca de R$ 1.140,00 a cabeça. A vaca mais cara, uma girolanda 3 quartos, obteve o preço de R$ 1.890,00. O vigés do leirão do bom sucesso, realizado no último domingo, dia 21, em São José dos Campos, comercializou 103 animais. 46 cabeças de gado de corte e 57 fêmeas leiteiras. As médias alcançadas foram as seguintes. O gado de corte saiu a R$ 1,40,00 o quilo. 8 de zentas até 18 meses obtiveram o preço de R$ 250,00 a cabeça. 32 vacas girolandas sem registro alcançaram o preço de R$ 960,00. 13 nuvilhas alcançaram a média de R$ 650,00 a cabeça. E 4 reprodutores de gado obtiveram R$ 520,00 de média. A vaca mais cara, uma girolanda, saiu por R$ 1.830,00. E anota agora em sua agenda os nossos próximos leilões. Dia 10 de junho, sábado, acontece o leilão mensal de Jacareí. A oferta será de bezerros para corte, maços e fêmeas, vacas leiteiras, bezerras, novilhas e reprodutores de ir e holandês. No dia 18 de junho, primeiro leilão força das montanhas em Igaratá. Também com a oferta de vacas girolandas e holandesas em Lachatão ou Premento. Até a próxima semana. E esperamos mais aquecimento em nossos leilões. A cooperativa de laticínios do Jacareí, hoje cooperativa de laticínios do Alto Paraíba, em pouco mais de 60 anos. Fundada em 27 de janeiro de 1935, a cooperativa tinha como objetivos iniciais a promoção em comum do tratamento do leite em sua venda fora da sede e a defesa dos interesses econômicos dos produtores. Em 15 de fevereiro de 1975, houve a fusão da cooperativa de laticínios do Jacareí com a de Santa Branca. Naquela data, o número de filiados somava 410, sendo como presidente eleito o senhor Alberto Tomás, a Colap começou a funcionar em 1º de março do mesmo ano. Durante muitos anos, a Colap ocupou uma área localizada no centro da cidade de Jacareí. Em 22 de outubro do ano passado, finalmente foi inaugurada a nova usina, com instalações modernas e adequadas para o seu funcionamento. Localizada no Parque Meia Lua, há nova usina que for cerca de 1 milhão e 500 mil reais, incluindo equipamentos e instalações. O benefício que trouxe no momento ainda é, talvez seja pouco, né? Mais garantia, mais comodidade para o produtor, mais uma segurança que a cooperativa lá, a usina velha lá estava condenada, aqui estava uma instalação nova, trouxe mais vista para a cooperativa e para o produtor. Então, se Deus quiser, a gente já está planejando para poder funcionar a parte da indústria, né? Isso aí, com certeza, vai trazer um benefício maior, que vai renombrar melhor o preço do leite. Ocupando uma área total de dois alqueiros, a usina tem os mais modernos equipamentos instalados na plataforma de recepção de leite, laboratórios, processos de refrigeração, pasteurização, empacotamento, estocagem e expedição, com capacidade para o beneficiamento de 100 mil litros de leite por dia. A rede de captação da Colap inclui os municípios de Jacareí, São José dos Campos, Santa Branca, Paraibuna, Guararema e Garatá, Santa Isabel, Caçapava, Salesópolis, Zambeiro e Mogi das Cruzes. São 420 associados, com produção de área média de 44 mil litros, sendo 26 mil litros de leite B e 17 mil de leite C. A metade da captação vai para a cooperativa central, e a outra metade é comercializada na região. São 20 linhas de captação, sendo uma delas servida por tanque isotérmico. Preocupada em dar ao seu associado as condições necessárias para que produza com qualidade e rentabilidade, a Colap procura manter um permanente serviço de assistência técnica veterinária e agronômica, com profissionais preparados para o bom atendimento. Em termos de assistência técnica, a gente está encontrando todo o apoio hoje, junto com a diretoria da Colap, em dar uma melhor atenção ao nosso produtor dessa cooperativa. E com isso, a gente tenta buscar uma alternativa ao produtor, que hoje ainda continua naquele sistema arcaico, e vendo que muito poucos produtores conseguem sair com o lucro da pecuária leiteira. E com isso, eu acho que o caminho é ter assistência técnica, procurando melhorar alimentação, rebanho, em geral. Tudo aquilo que pode ser, que venha de encontro aos nossos produtores. A Colap oferece ainda aos seus associados vantagens nas compras de supermercado, combustível e produtos agropecuários e veterinários. Em Santa Branca, a Colap mantém um armazém, além de um veterinário à disposição dos associados. Dessa forma, a atual diretoria, sob a presidência de Mário Malício, sendo como diretor de produção Benedito Gonçalves Teixeira, e como diretor comercial José Severino do Nascimento, trabalha no sentido de continuar os objetivos de seus antecessores. A Colap é hoje uma das mais importantes associadas no sistema paulista, na região do Vale do Paraíba, graças ao empenho de dirigentes e produtores ligados a ela. A expolorena deste ano foi mais um sucesso do setor rural com as atividades concentradas principalmente na pecuária. Entre os dias 17 e 20 foram realizados torneio leiteiro, exposição de gado holandês e leilão, onde marcaram presença cerca de 50 criadores da região e até de outros estados. Organizada pela Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete, Lorem Vale, o Sindicato Rural, e com o apoio da Associação de Gado Holandês Vale do Paraíba, Núcleo Cachoeira Paulista e a Prefeitura de Lorena, a ESCO Lorena 95 apresentou equipamentos agropecuários e cerca de 200 animais, abrindo oportunidade para bons negócios. Seu José Fernando de Paiva Nunes é presidente da Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete e um dos organizadores deste evento. Seu José, qual é a importante da ESCO Lorena para os criadores da região? A principal importância é a reunião desses criadores para observar as adoções de novas tecnologias que estão sendo usadas pelos demais criadores. Com isso, nós temos uma assistência técnica, parte agronômica e parte veterinária, que dá toda a cobertura para o crescimento vertical dos produtores da Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete. E através, seja da melhoria genética do rebanho, como também a melhoria da alimentação. Na exposição de gado holandês, os olhos e ouvidos atentos dos concorrentes ao julgamento. Nove criadores de Lorena, Cruzeiro, Piquete, Cachoeira Paulista e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, trouxeram para a exposição 70 animais que foram julgados por Emílio Carneiro Clúpel. Enquanto os animais desfilam à sua frente, Clúpel vai observando pontos como estrutura óssea, Uberi e Garufa, que, de acordo com a conformação, indicam uma boa vaca leiteira e reprodutora. Na exposição, o melhor criador foi Tarquete Morita, de Piquete. O melhor expositor, Thiago Cipriano Pinto, de Cruzeiro. E a grande campeã foi a Baronesa Gamboa, de Valdir Ferreira Bá, também de Cruzeiro. Seu Valdir, o prêmio conquistado hoje vem completar muito que o senhor já tem pela sua criação. Como é que se consegue isso? Eu não diria muito que o senhor já tem na minha criação. É mais um, e isso significa um trabalho de perseverança, um trabalho de acreditar na vaca leiteira e trabalhar com essa vaca leiteira. Acho que esse prêmio vem consagrar um trabalho que eu transfiro isso ao meu filho, que é o veterinário responsável pela fazenda, e aos meus colaboradores na propriedade. Tem alguma técnica especial que o senhor utiliza na criação? Eu acho que a técnica principal na criação é a escolha de uma boa genética com excelente alimentação. O fator principal, a meu ver, é a alimentação, e depois complementa com a genética. Nesse galpão, nove ordenhas foram realizadas durante três dias. 14 horas de sábado, dia 20, final do torneio, os criadores correm contra o tempo, ainda alimentando as vacas e se preparando para a ordenha final, manual ou mecânica, de acordo com a preferência do criador. No latão, o balde escorre até a última gota. Na pesagem final, a precisão da balança e a expectativa do resultado. A vencedora foi a vaca Morita Carli Teé, que produziu a média de 50 quilos e 360 gramas por dia, para a satisfação de seu proprietário, Saquete Morita, que deixou a feira carregado de prêmio. Isso significa a recompensa pelo trabalho que você desenvolve, acreditando, se as pessoas estão na profissão, há 20 e tantos anos, mexendo com o gado dos outros, para a gente mostrar que devagar a gente consegue fazer também um rebanho, competindo inclusive com o importado aí no meio. Confira agora a nossa agenda rural. Hoje, a partir das 16 horas, leilão geral de gado no recinto de exposições do Sindicato Rural de Salbaté. Terça-feira, em Cruzeiro, curso sobre conservas caseiras. Quinta-feira, dia 1º de junho, em Natividade da Serra, exposição ecológica e curso sobre plantas medicinais. Dia 4 de junho, na sede da Associação dos Miocultores do Vale do Paraíba, em Taubaté, curso sobre criação de escargot. Dia 6 de junho, em São Luís do Paraistinga, curso de descorna e casqueamento. Dia 8, em jambeiros, curso de embutidos e defumados. Começa hoje, em São Luís do Paraistinga, a tradicional festa do divino. As homenagens terminam no próximo final de semana, com diversas atividades folclóricas e religiosas. Por hoje é só. Mas antes, não se esqueça de anotar nossos endereços para a correspondência. Mande sua carta com sugestões para o Vale Rural. Programa Vale Rural. Avenida São José, número 53, Casa 1, Paraibuna. Fone 0123-620018. Nossa sucursal em Taubaté. Rua Bispo Rodovalho, número 104, sala 32. Fone 0122-33-5957. Uma boa semana para você e até o próximo sábado. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riqueza, de crenças, de vinte e de todos os lugares. É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Tão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Vale Rural. Oferecimento Produtos Paulista. É o canal.